Cantando comigo! Quero ouvir! Alô, alô, ArcelorMittal! Alô, alô, ArcelorMittal! A maior produtora de aço no Brasil E é a líder mundial Tá no agro, tá no carro e no fogão No satélite, na obra colossal Quero ouvir! Alô, alô, ArcelorMittal! Cantando comigo pra aprender! Alô, alô, ArcelorMittal! Alô, Brasil! É aço diferente, amigo, ambiente É aço inteligente, bom pro mundo, bom pra gente! Alô, alô, ArcelorMittal! Cantando comigo pra aprender! Alô, alô, ArcelorMittal! ArcelorMittal. Aços inteligentes pras pessoas e o planeta. Alô, alô, arcelorMittal! Sempre! Contingham!